Bom dia minha galera Vamos para mais um vídeo do canal Xandão da Bahia Vlog Vou botar 150 de gasolina comum A galera já está aqui animada Para Castro Alves O negócio vai ser bom A mulher quer montar no cavalo Já vai para a vaquejada Vamos que vamos Vai segurando Aí galera 150 Epa não faz isso não Tá gravando? Tô gravando Vocês lascando no vento aí Você quer ver o que Giovana? O veado O veado Só tem isso aqui A galera está aqui empolgada para chegar Você já estava vendo quem ali Seus parentes foi? Os bois Eu vou te dizer quem é o boi Bora rapaz Bora Bora Ah Pera aí Ah De novo Vai Aqui Aqui Tira uma foto Tira uma foto Rápido Que nem carro Cheguei Tô por cá Acho que é a feira Tô aqui Família Chegamos família Castro Alves Chegamos família Castro Alves Se tiver Adão vai ser diferente Então acompanha as resenhas Stories Curte Compartilha Xandou Vlogs Que você vai ver muita novidade Com a gente Que você vai ver muita novidade A sua paisagem comunhita Não é verdade? Ah Hum É Ah Como é nada poison É Brinca da Fortaleza, família. Esse daqui é esse o táxi. Pode beber? Pode. A gente trabalha também. Aí dá. Aí, acho que ela tem o ano que foi feito aí. Aqui, como é o nome dessa cachoeira? Cachoeira de emeraldo. Cachoeira de emeraldo aqui é só uma parte. Galera, aqui é a cachoeira do emeraldo. Castro Alves. Isso aí. Próxima Serra da Jiboia, né, Gil? Próxima Serra da Jiboia. Não é só esse pai. Próxima Serra da Encunha. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Amém. Amém. Vai, Gila, pega um. Amém. 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 Pega aí, Gil, quais são as dois carreirão da gente aqui? Amém. Amém. Música Música Eita porra, eita, pega, pega, pega porra Música 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 Galera, e assim encerrou o nosso segundo dia em Castro Alves Gostou do vídeo? Se inscreva, deixa o like, compartilha E fique ligado para a parte 2 O próximo vídeo Um abraço